Música Olha a mão, olha a mão, olha o outro lá Vem cá, vem cá, vem cá e vem cá, vem cá, vem já Concentrando o meu pedido, 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 pedido Deixa, esse gente dá, deixa Deixa a mim, quer estar Enquanto o seu tempo, a minha cantar, cantar Parabéns amigos do ritmo Boa, agora vamos sabendo dessas pessoas que estão aqui em cima do palma Superior Brasil Propagar um verdadeiro mico não, 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 nada a ver, nada a ver é pela gravação do meu filme Um Doce Balanço a Caminho do Mato vamos conhecer o nome dessas pessoas estamos esperando hoje, mas amanhã é Hollywood é Broadway guardem muito bem esses nomes, hein? eu quero saber o seu nome João não, só nunca João Rui Tiago 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 Guilherme esse evento meu povo, minha destrução, cara agora o evento feminino a parte mais do mercado eu quero saber o seu nome Greenstone não te vi o a o o o eu eu E eu acho que é o rei ainda, você vai ser o sol Então o sol aqui, emitir energia, vai, emitir energia, vai Não, não é uma libélula deslumbrada Energia, braço pra cima, abrindo e mexendo, vai, vai, mais alto, mais alto Isso, pra sempre, não para mais, tá? Não para mais Então vem aqui vocês, tá bom? Não, ela pode ficar lá, ela pode ficar lá Tem mais um, aí, tudo bem? Bom, agora, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá É, você, cara, tá? Cara, você vai ser o coqueiro varapau do meu filme, tá? Uh, uh, uh É, então o coqueiro casta o menos pela cima, tá? E o coqueiro tá aqui, né? Só na fotocíntese Na fotocíntese eu sou o quê, tá? E vocês vão ser o mar do meu filme Quando eu falar o mar, barulhando, eu quero que você... Não! Você gostou do vento, né, o filme? Quando eu falar o vento sopra, vocês vão mandar essa pra ele, vamos lá O vento sopra entre os coqueiros, vai lá Isso, mais Enraiza, coqueiro, raiza Vai pra lá, vai pra lá, isso, ó Agora enraizou, tá? O vento sopra entre os coqueiros, vai lá O vento tá ótimo O coqueiro tá uma porcaria, cara Tá parecendo um limpador de para-brisa e rissado, sabe? Mais jogo de cintura, sabe? É, libera lá embaixo, libera lá embaixo Aí, aí, gostou Fábio tá me irritando, fica ali E vocês vão ser as gaivotas do meu filme Então, os cinco movimentos É uma coisa meio que sai xixuando, né? Vai e fica, não é incrível? Pra sempre Ah, pra sempre Um, dois, três, vamos lá Não é incrível, isso? Isso, batendo as asas, batendo as asas Pra sempre eu falei Só uma picô, batendo as asas Agora pipilem, pipilem Pipilem, gente Isso é pintinho anêmico, loira Gente, elas não sabem o que é pipilar E isso cai em vestibular A minha assistente vai gostar pra vocês Presta atenção Loira, presta atenção que você tem dificuldade Você sabe Vai lá Um, dois, três, vamos lá Ela é ótima, gente Então, as quatro, empila aqui Empila Luminária, você na frente, vai lá As quatro, empila Na posição, já Vamos lá Vai lá Um, dois, três, vamos lá Bora Só uma pipilou Alguém já compilou pipilo das três últimas? É um trabalho em equipe Volta, tá? Volta Eu vou dar um conselho pras quatro, tá? Presta atenção Já que tá pagando mico Paga logo de vez, tá comendo? Senão ele vai aumentando em progressão geométrica, tá? Então, agora eu quero ouvir as quatro A voz também Vai lá Um, dois, três Vamos lá, pipilando Legal, legal Outra coisa Pra viveram? Outra coisa As quatro aqui, por favor As quatro aqui Gente, elas pegam rápido, né gente? Aqui Aqui, aqui Só que na hora que eu falar Passa, cai e volta Tem que ter continuidade, tá? Não adianta Alentona vir voando aqui, né? Chegar no meio do palco Virar babunha Que na verdade Não pode Tem que ter continuidade Por exemplo, qualquer Qualquer não tem continuidade Eu já pedi Pra ficar com as cobertas pra cima E o cara Que é isso, cara? Pra sempre, tá? Você tá fazendo merchandising, desodorante e qualquer Tá? Cara, venha cá Venha cá É você, cara Agora Você vai ser O Siri Do meu filme Então Perninha de Siri Perninha de Siri Mãozinhas de Siri Mãozinhas Tem que fazer aqui Agora olha pra eles E faz uma cara de Siri Perfeita Cara O cara já nasceu nessa cara Olha Um Siri boa de caçapa Olha só Então agora Andando com o Siri comigo Vem, vem Andando com o Siri Vai continuar com ela Mais, mais Mais, isso Mais Agora se enterra na Aria Se enterra na Aria Se enterra na Aria Não Não é sereia, cara Corra vim pra cima Se enterra na Aria mesmo Bom Cara, venha cá